Olá, pessoas! Eu sou a Priganico e eu vim aqui pra contar pra vocês como funciona uma temporada de animes no Japão. Que o Japão funciona de maneiras diferentes, todo mundo já tá careca de saber. E quando o assunto são as temporadas de anime, as coisas podem ficar ainda mais confusas. Por que a gente tem a temporada de verão em junho? Por que os animes trocam de abertura? O Kit Jabs é um core! Começando do começo, os animes passam na TV japonesa e a programação tradicional das emissoras segue as estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Então é muito comum ver os animes sendo separados por temporada de primavera, temporada de inverno e tudo mais. Vale lembrar que o Japão fica no hemisfério norte, então as estações são todas trocadas com as nossas. Quando aqui é verão, lá é inverno. E quando aqui é outono, lá é primavera, vice-versa, vocês entenderam. Então não estranhe quando falarem sobre os melhores animes da temporada de verão, quando a gente tá em pleno inverno aqui no Brasil. Cada estação dura três meses e se os episódios forem semanais, são 12 ou 13 episódios por temporada. Mas em algumas temporadas tem mais episódios do que isso, e é aí que entra um conceito de core. O core. Core. Um core é o equivalente a 12 ou 13 episódios. E às vezes as temporadas podem ter mais de um core. A terceira temporada do My Hero Academia, por exemplo, teve dois cores, que dá o total de 24 episódios. É comum que os animes troquem de abertura de acordo com esse tanto de episódios. Mas também tem os casos que a abertura acompanha o arco da história, que é o caso de One Piece, por exemplo. Vou deixar aqui também o conhecimento de que um anime pode estrear no inverno e acabar na primavera, mas que ainda vai ser considerado da temporada de inverno. Então, fiquem ligados nessa nomenclatura aí. Aqui no Brasil, esse lance de acompanhar as temporadas é mais ou menos novo. A métrica ganhou popularidade depois da chegada da Crunchyroll e de outras plataformas, como, por exemplo, a Amazon Prime Video. Antes disso, nos anos 90, o que fazia muito sucesso era o que passava nos canais abertos. Cavaleiros do Dia, Kuyuyo Hakusho, Sailor Moon, Sakura Cardcaptors, Dragon Ball, entre outros. Esses animes não seguiam o mesmo esquema de temporadas que a gente tem agora, mas certamente marcaram a infância de muita gente, e alguns deles continuam fazendo muito sucesso até hoje, como é o caso do Dragon Ball. Dragon Ball Super Broly chegou recentemente nos cinemas brasileiros, mas já bateu o recorde da franquia logo no dia da estreia, com uma bilheteria de muito mais do que 8 mil. É de mais de 8 mil! Mais de 8 mil! Foram 106 mil ingressos vendidos e mais de 1 milhão de arrecadação. Mas não é porque gostamos desses animes mais clássicos que os novos ficam esquecidos. A Crunchyroll divulgou que mesmo com o Dragon Ball Super sendo de seu catálogo, o anime mais assistido do Brasil em 2018 foi My Hero Academia. Boas outras! Inclusive, queria dizer aqui que a gente tem um vídeo falando sobre a terceira temporada de My Hero aqui no canal. O link tá na descrição, então assim que acabar esse, vocês vão lá, conferem, clica e é isso aí. E pra encerrar o vídeo de hoje, eu queria deixar aqui duas recomendações de animes. Um deles é Haikyuu, anime de vôlei, que é o meu anime favorito, que conta a história de um Hinata Shouyo, que é um cara super baixinho e hiperativo, que sonha em ser um grande jogador como seu ídolo pequeno gigante. O Haikyuu tem três temporadas até agora e todas elas estão disponíveis no Crunchyroll. E a minha outra recomendação é Agri Tsuko, um anime original da Netflix que mostra a história de uma panda vermelha super fofinha que desconta toda a sua raiva e o seu ódio cantando heavy metal nos karaokês da vida. A vida adulta é realmente difícil, né gente? E vocês? Que anime vocês gostariam de recomendar? Deixa aí nos comentários, aproveita também pra curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo aqui com os amiguinhos que não entendem nada de anime, pra ver se eles entendem alguma coisa, aprende, né? É bom, né, às vezes a gente disseminar essa palavra aí. Vou ficando por aqui e até a próxima. O filme Dragon Ball Super Broly.